A importância do festival na freguesia de Armor já é tão grande como a importância de outros festivais noutras localidades. Mas se calhar aqui, talvez de forma mais acentuada. Na medida em que estamos perante uma freguesia rural, com pouca população, muitas potencialidades até turísticas, mas se não fosse o festival, seria uma freguesia apagada turisticamente como muitas outras e felizmente não o é, sobretudo em parte, graças à projeção que os festivais lhe têm dado. Sim, este festival já foi suspenso e reabilitado por várias vezes, porque é um festival que se dá numa aldeia marginal à sede do Conselho, e nem sempre há um bom entendimento, ou nem sempre tem havido um bom entendimento, espero que agora, finalmente, toda a gente perceba que o festival é importante não só para a freguesia, como para o Conselho, mas tem tido precalços devido a que nem toda a gente se tem empenhado, como deveria ou como podia na realização deste festival. E eu refiro-me a entidades e refiro-me também a promotores. Nós já tivemos aqui promotores que não fizeram aquilo que, no meu entender, poderiam ter feito para o festival em seu próprio proveito. Não foram, de alguma forma, dinâmicos e interventivos o suficiente para promover este festival, como deve ser, porque, no meu entender, nós temos aqui condições de espaço físico capaz de elevar este festival até um patamar dos melhores da Europa. O que ficou diferente nestes últimos anos foi o empenho do Executivo Municipal atual, da Junta de Freguesia, que nunca deixou de o ser. Eu estou desde 1996 na base dos festivais e sempre dei o meu esforço e o meu empenhamento na realização deste evento, mas nem sempre aconteceu isto não da nossa parte, da parte da Junta de Freguesia, que seria aquela que mais obstáculos poderia colocar devido ao incómodo, ao desassossego e ao trabalho e à canseira que isto nos dá a nós e o que provoca junto da população, mas nem sempre houve um apoio claro da parte dos executivos municipais e, como disse, também de organizações profissionais que por aqui passaram. De facto, é muito mais agradável ver aqui as famílias e ver que o Festival de Virar de Mouros é um festival de famílias, é um festival de avós, de pais e de netos, não é? De filhos e de netos. E isso é muitíssimo agradável. E não só é agradável para nós, vilar-mourenses, como também conquista e marca o espaço dos festivais, porque provavelmente é o único no país que garante esta situação como não precisa de concorrer com outros festivais e, ao mesmo tempo, dá a possibilidade a um público já maduro, mais maduro, que aqui esteve durante muitos outros anos ou que não tem um estado, mas que podem vir com os seus filhos, com os seus netos. Isso é fantástico. Eu espero que este festival seja um festival de fixar, de consolidação desta fase de festivais e que nunca mais pare. Eu espero que este festival seja um festival de famílias,